Tupi Guarani Gosta de cavalo, só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E bem pertinho, o chomeiro da saudade Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralhux só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina O índio da Amazônia está no ar E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Tupi Guarani O índio da Amazônia está no ar O índio da Amazônia está no ar Quando eu passo de ralhux, as novinhas não Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo, só da minha ralhux As novinhas quando chegam eu digo assim, elas gostam de gasolina Na Amazônia está no ar E elas gostam de gasolina Na Amazônia está no ar Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro Guarani, com seu cenário floresta verde em 370 As novinhas ficam loucas na amazônia E elas gostam de gasolina 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 Estourou, papai! As gas... Marquinhos Lima, o fenômeno Tupi Guarani, o grande índio com seu coca e bebê no negócio Tupi Guarani, o grande índio Tupi Guarani, o grande índio da zona Tupi Guarani, o terceiro mais gostoso do Brasil Marretão, o bumbum É o melhor lugar pra tu esquecer, tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tua ex-mulher Dá-lhe sua flechada, grande índio É o melhor lugar pra tu esquecer, tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer, tua ex-mulher O rinde da Amazônia, está no ar Passando, não sofre por reis Nosso big fã pro cabaré DJ Cassiano, aqui pelo estúdio Mais uma nova, hein, padrão Já é um exército, né, negão Faga no pão A menina experiente, sabe dar uma sentada Para o bailão, com a sentença da bada E vão infertindo, a dedo tapar na bunda dela Ela fica excitada, eu fico impressionado com que ela faz carraba A menina experiente, sabe dar uma sentada Para o bailão, com a sentença da bada E vou tapar na bunda dela, ela fica excitada E eu fico impressionado com que ela faz carraba Ela é herói, não ia apostar pra na rama E é pico, vou com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, porque pode na tua casa Ela vai jogar o poder, porque pode na tua casa Senta concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, porque pode na tua casa Ela vai jogar o poder, porque pode na tua casa Isso é Moisés Silva, papá O terror dos poderosos Tupi Guarani já está na área Um índio guerreiro da Amazônia Tando sua flechada e fazendo você Na bunda dela ela fica excitada Eu fico impressionado com que ela Vai carraba a mina experiente Sabe tão acertada Para o bailão com a ser pesada Pra bendo tapar na bunda dela Ela fica excitada Eu fico impressionado com que ela Vai carraba Ela é herói na e a bolsa dona roca Cê é pipi com o mundo O poder da sua sentada Senta concentrada Ela vai jogar o poder É que corre na tua cara Ela vai jogar o poder É que corre na tua cara Senta concentrada Ela vai jogar o poder É que corre na tua cara Ela vai jogar o poder É que corre na tua cara Vai Olha a guitarrinha do menino Vai dar nele Eu tava em casa de boa Assistindo uma... O grande índio da Amazônia Tupi Guarangui Tupi Guarangui O grande índio Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Vou te deixar louco na minha cama Vou ter presença de sentada Diz de toma, toma Diz que não demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Eu tava em casa de boa O grande índio da Amazônia A minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Mas eu falei Já era mozão Eu chego já Eu tava em casa de boa Assistindo uma netfit Aí minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Mas eu falei Já era mozão Eu chego já Eu tô com vontade Eu te deixar louco na minha cama Vou ter presença de sentada Diz de toma, toma Diz que não demora Que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Bora meu parceiro Servirinho na Lozane Bora meu parceiro Mura Jani é show Vai subir que é galeguinha chapa Estourou Alô Gato Preto É mais uma que estourou Alô Sensação Produções Isso é Chicão do Pizeira Alvizinhada né Acostumada a levar Tapa no malhão Tu quer? Tu quer levar Tapa no malhão Com seu altar do linho Apoio da leva Tapa no malhão Tu quer? Tu quer levar Tapa na raba Tá daquele jeito Todo jeito E dança má Vou aproveitar o Vuku Pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o Vuku Pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o Vuku Tchaca, tchaca Tchaca no nosso rabo Aproveita o Vuku Puku, 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 puku Aproveita o Vuku Puku pra sarrar no nosso rabo Aproveita o Vuku Puku, 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 puku Aproveita o Vuku, puku, puku Passa rar no nosso rabo Aproveita o Vuku, puku, puku, puku Aproveita o Vuku, puku, puku, puku Passa rar no nosso rabo Alô JJ, estacionamento Tamo junto é nóis Dá-lhe sua flechada, grande índio Tu quer levar tapa na raba, viciada, né? Acostumada leva tapa no bailão, tu quer? Tu quer levar tapa na raba, tá daquele jeito E do jeito que nós se amarra Vou aproveitar o vulco pra sarrar na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Dá-lhe meu grande índio Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo Alô, golfe pega ação, tamo junto é nóis Alô, carro e moedas Alô, capitão promoções, alô, abelha Estourou! Ficada sentada, foi tentada Fui emocionado com a sequência da raba Está pisada de maré Safada, paga de santinha, mas gosta da cachorrada Não quer compromisso, só quer dar uma sentada E você sabe como faz Sentando gostoso, você viciou o pai Ficada sentada que eu tô querendo mais Lembrar daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamoa e não rola, eu te falei Pra não se apegar com coisas de momento Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da raba Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da raba Ficada, eu tô ficando bem Safada, paga de santinha Mas gosta da cachorrada Não quer compromisso, só quer dar uma sentada E você sabe como faz, sentando gostoso você viciou o pai Foi cada sentada que eu tô querendo mais Lembrar daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamoa e não rola eu te falei Pra não se apegar com coisas de momento Foi cada sentada, foi cada sentada Ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Foi cada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Tupi Guarani, o grande índio Tupi Guarani, o grande índio Tupi Guarani, o grande índio Tupi Guarani, o índio guerreiro Ele tem a autoridade máxima na arte de fazer você recordar e dançar Tupi Guarani, o grande índio É só me chamar que eu vou Só não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei tu é safado, então não vai me enganar Perdido dos playboy pros maloca se aquetar O índio da Amazônia está no ar Eu sei o que tu queres, é só me chamar que eu vou Não vem com conversinha com essa história de amor Eu sei tu é safado, então não vai me enganar Perdido dos playboy pros maloca se aquetar Na minha boca se aquetar Na minha boca se não vai eu vigiar Mania quebrada, bota pôs de normal Minha cheira é caré de mel, eu nem tentei, já tava bom Tupi pra pôr das ideias por maloca, tô sentado Alô Júnior e o CD, estamos juntos DJ Petinho Repertório do nosso lanzinho E foi você que terminou comigo, eu pedi pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, eu vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, custou da gente Mas eu confesso que chorei, troleu demais em mim Segurei sozinho a barra do nosso fim Virei moleque em mim E foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar E vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar Tupi Guarani, o grande índio E foi você que terminou comigo, eu pedi pra eu ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, eu vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, custou da gente Mas eu confesso que chorei, troleu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Tupi Guarani, o grande índio da razão E foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar E vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar E vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Tô pegando outra novinha pra botar no seu lugar Barbalo de Rita Guarani, com seu altar do índio Você custa o braço Tô jogando a galera do barrião Eu passo em emersão do corte Tupi, Guarani E vem pedindo O show meio da saudade Repertório novo Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo E largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Isso é um ditado que já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar O índio da Amazônia O índio da Amazônia está no ar Ela traiu todo mundo e não tem explicação Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é um ditado que já ouvi falar Isso é um ditado que já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Isso é um ditado que já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Fim de semana chegou, eu vou sair para beber Ligar meu paredão, só pra ver rabadecer Tostinha tá rolando só com as novinhas, sabe que quando o pai aumenta o som ela vai jogando com a tcheca Tostinha tá rolando só com as novinhas, sabe que quando o pai aumenta o som ela vai jogando com a tcheca Parece que nem fala, parece que dá ideia novinho, conquistador conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a besta Nem foi no ouvido, já tá me citando a besta E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, 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 ai caralho E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim, ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim, ó Black C10, flow de C10 Bora mandando o paredão O do pração O índio da Amazônia Estranho E já abriu o paredão só pra ver ramada e tê Festinha tá rolando só com as novinhas afec E quando o pai aumenta o som ela vai jogando com a tcheca Festinha tá rolando só com as novinhas afec E quando o pai aumenta o som ela vai jogando com a tcheca Parece que nem fala, parece que dá ideia novinho Conquistador conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido já tá me citando a beça Nem foi no ouvido já tá me citando a beça E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim, ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, cateca, vou cateca E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim, ó E eu sou da fazenda, ela vem lá do parque, na rua de pedra Ela só anda que já vai, o vaqueira faz aula de desejos Quando eu tô com ela e sou pra mim tanto faz, não importa a chuva Como foi aonde, quando eu tô com ela tudo que a nossa volta já não tem valor Devido seu nome, o que me interessa nessa vida não é o que tenho, esse que sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir E eu sou da fazenda, ela vem lá do parque, na rua de pedra ela só anda de jaguar Com o vaqueado ela faz aula de inglês, quando eu tô com ela isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, como foi aonde, quando eu tô com ela é tudo que a nossa volta já não tem valor Me vi seu nome, o que me interessa nessa vida não é o que tenho e sei que sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Desde aí Bertinho Saudade, agora é Tupi Guarani, o índio guerreiro Parceiro Vinícius, vídeo com o grave, tamo junto Oxe, quero piseiro Enoto Divulgações Neto da Mídia, tamo junto Fabrício Macedo Chamei a novinha pra ir no particular, ela deu risada e eu disse só sua agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu, ela tapa na bunda e ela dizia Ela tapa na bunda e ela dizia, ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Donada, donada, ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Donada, donada, ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Donada, donada, donada Alô meus canela no céu do Pernambuco Chamei a novinha pra ir no barco lá, e ela deu risada e eu disse só sua agora E dentro da foi onde tudo aconteceu, ela tapa na bunda e ela dizia, você é meu Chamei a novinha pra ir no barco lá, e ela deu risada e eu disse só sua agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu, ela tapa na bunda e ela dizia Ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Donada, donada, ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Donada, donada, ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Donada, donada, ela tava louca, muito chapada, bem safadinha, toda liçada Donada, donada, donada Asga, meu filho Que que é isso? Valeu parceiro Marquinho É do Cavaco, o Brasil Santo, tamo junto O grande índio da Amazônia O Tupi Guarani já está na área O índio guerreiro da Amazônia Dando sua flechada e fazendo você recorrer Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa E tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa E cinco minutinhos Ela já falou que mandou eu em planar Ela já falou que vai fazer o quê? E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E vai chifrar, vai chifrar E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar Vai ser corno, babaca Chama! Ei! É o piseiro mais gostoso do Brasil E, 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 e Tá apaixonado, tá? Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos, ela mandou, viu? Ela já falou e mandou eu explanar Vai fazer o que, Delícia? E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E vai chifrar, vai chifrar, vai chifrar E olha a pisadinha do vaqueiro me rodou O pipoco das vaquejadas, menino Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Cobre o lança pra bafora com ela, em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Tô louco no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Cobre o lança pra bafora com ela, em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Eu tô louco no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro E puxa o dano em teclas O índio guerreiro Isso é a pisadinha do vaqueiro, a pressão do seu parede, uma menina E hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem O índio da Amazônia está no ar Em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Tô louco no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Cobre o lança pra bafora com ela, em cima da minha loja eu taco, meu taco nela Eu tô louco no doze, tu faz o movimento, e que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro DJ Opetinho Pra apaixonar o coração, mas é vaqueiro Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter, um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra meta de saudade E juntar com a solidão, e troca tudo por essa paixão Eu só não queria, moria de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois se o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais O grande índio da Amazônia Eu só não queria, moria de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite, de noite, de dia, essa vida vazia, sem te amar Se você pudesse, não ia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois se o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Tupido Araniel, sua flechada grande índio Tudo que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz O índio da Amazônia está no ar Mas é vaqueiro Tupi Guarani, 360 em HD Amuncio mais polêmico do momento Tupi Guarani A pessoa Daniel, na melhor, na melhor, vem